Fala meus queridos, tudo beleza? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo da Keyes, um vídeo dinâmico. O vídeo de hoje será tentando adivinhar qual é o youtuber, mas não é qualquer youtuber, pois dessa vez será youtuber na categoria de games, beleza? Como é de costume, vou embaçar o rosto e dar alguns segundos para você tentar adivinhar. Vamos lá, valendo! Zangado BRKSDU Davy Jones ZEAU One Game Play Rato Borrachudo Funky Black Cat Mestre Fanfarrão Games Edu E Heitor Games Então, esse foi o vídeo. Comente quantos você acertou. Se gostou, peço que clique no like, pois isso ajuda muito na divulgação. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Valeu!